Eu e você estamos num clube agora Eu vi onde seu balão foi parar Vem, vamos lá pegar Meu nome é ele Olha lá Ué, pode ir lá Pode ir andando Oi, guri Achei que você precisava se animar Trouxe uma coisa pra você ver Eu vou te mostrar uma coisa Que eu nunca mostrei pra outra pessoa Juro, nunca na minha vida Você tem que jurar que não vai contar nunca De coração, hein? Deixa eu ver Meu livro de aventuras Você conhece ele? Charles Mantes Explorador E quando eu ficar bem grande Eu vou viajar pra onde ele vai A América do Sul É a América Mas fica no Sul Quer saber onde eu vou morar? No paraíso das cachoeiras Uma terra perdida no tempo Rasguei Lá do livro da biblioteca Eu vou mudar meu clubinho pra lá E botar perto dessa cachoeira Quem sabe o que vive lá em cima? Quando eu tiver chegado Bom, tô guardando essas páginas Prês aventuras que eu vou viver Só que Como eu vou chegar lá Eu não sei não Eu não sei não Ah é Você leva a gente num balanço pimpa Jura que vai levar a gente Jura de coração Jura Jura de coração Bom, agora é a promessa Agora não tem volta Tá, até amanhã, gurichão Aventura está lá fora Você é muito caladão Gostei de você Puxa Puxa Puxa